Agora visitamos uma aldeia, com esse cenário lindo, continuamos avistando as torres eólicas, muito verde, mesmo com alguns pontos ainda nos recordando das queimadas de 2017, uma aldeia que vimos mesmo as pessoas deixando muitas delas as suas aldeias, mas aqui ainda temos uma aldeia bem habitada. Ainda temos alguns habitantes aqui, estamos na aldeia da Bezerreira, mais uma aldeia na Serra do Caramulo, continuamos no parque, avistar o parque eólico da Serra do Caramulo e temos esta bela vista daqui do Miradouro, com as casinhas todas em pedra, os campos ainda cultivados. Mostrando para você, imigrante, que deixou essa terra e que deixou muitas outras com a mesma identidade, matando um pouco da sua saudade e fazendo você, filho, neto, bisneto, se recordar e conhecer um pouco das suas raízes neste momento do Portugal da Saudade. Assim é Portugal, em Oliveira de Frates. Natália, o que nós estamos presenciando agora? Nós estamos a presenciar a panha do linho depois de eles terem estado a secar. Os habitantes de Cobelda Arca resolveram este ano fazer uma recriação do ciclo do linho para que os jovens de hoje possam perceber as voltas que dava o linho até se fazer o tecido, o vestuário, as peças do vestuário que normalmente são feitas em linho. O que a senhora está a fazer agora é colocar o linho aos montinhos, depois de ele ter ido ao rio, ter sido colocado aqui estendido para secar e a seguir será amassado. Então as senhoras estão a fazer esse trabalho, estão a juntar para depois arrumar. Olá! Olá! Quantos dias da semana a senhora faz isso? Muitos dias. Há muitos anos? Há muitos anos. É preciso semeá-lo arrancar as ervas daninhas depois ripá-lo num ripenso e depois levá-lo para o rio para estar lá de molho 10 a 12 dias depois é estendido a corarem depois massas tasquinhas e fias para depois dar o próprio linho. Desculpe lá, quantos anos a senhora tem? 75. Sempre viveu cá? Sempre vivi cá. E sempre com essa disposição? Sim, sempre. Estamos vendo agora o processo das senhoras aqui da terra que fazem isso hoje como hobby como uma parceria com a Câmara Municipal para manter as tradições as tradições do passado não é? As tradições que hoje muitos de vocês jovens matam saudades e veem as origens vossas através dos pais e dos avós. Assim é Portugal viajando no tempo aqui em Oliveira de Frades. Música 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 Estamos agora na freguesia Pinheiro de Lafões Uma das freguesias onde partiram muitos imigrantes para o Brasil especialmente Fale-nos um pouco dessa freguesia que a gente vê ainda tem muitas residências Sim, a freguesia de Pinheiro de Lafões é uma das maiores freguesias do Conselho de Oliveira de Frades aqui propriamente estamos no na igreja de Santa Maria de Pinheiro esta igreja foi recentemente classificada como imóvel de interesse público e este espaço foi teve obras de restauro há muito pouco tempo e está muito bem restaurada. Música Música Natália Nós subimos muito 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 estamos no mesmo direção das torres eólicas Sim, estamos no parque eólico da Serra do Caramulo estamos no ponto mais alto da Oliveira de Frades o alto das Pinocas e temos uma vista belíssima sobre Varzielas sobre podemos ver a Bezerreira daquele lado do lado esquerdo aquela aldeia mais pequenina do lado direito é Monte Tezo faz parte também do conselho de Oliveira de Frades e nas nossas costas por baixo mesmo podemos ver a Vila do Caramulo mesmo que já é já não é Oliveira de Frades Estamos aqui sensivelmente a mais ou menos mil metros sensivelmente a mil metros de altura e a gente pode ver aqui Natália que aqui também os incêndios fizeram muitos estragos no passado Sim, sim em 2017 no grande incêndio de 2017 uma vasta área ardeu podemos ver daqui na minha frente toda aquela zona ardeu toda é uma mancha enorme que os olhos não conseguem alcançar Inclusive atingindo a área industrial né Zona industrial de Oliveira de Frades que foi muito afetada felizmente já se reergueu as empresas renovaram e estão a elaborar normalmente Foi incêndio de grandes proporções a gente se lembra né até os canais de televisão os órgãos de imprensa do Brasil noticiavam quase que diariamente foi realmente uma tragédia foi uma grande catástrofe para Oliveira de Frades e toda a região de Lafões houve muitos conselhos afetados de forma muito enorme enorme E a gente vê que algo deveria e foi feito né como aqui temos um posto de controle de vigilância como outras medidas de segurança foram colocadas aqui para que isso não se repita Sim fala-se muito e e tenta-se mudar mentalidades mas não é fácil é necessário haver uma reorganização da floresta é necessário que as pessoas abandonem a cultura do eucalipto que é é intensa há uma vasta área de eucalipto que devia ser reorganizada com outras manchas de carvalho de outras espécies que não ardam com tanta facilidade Está aí mais uma sugestão de uma apaixonada por Oliveira de Frades nascida aqui que trabalha mas antes de tudo uma cidadã assim é Portugal quando ela passa franzina cheia de graça há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro lá vai catita cada dia mais 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 algo mais um miradouro que a gente está avistando e temos sensações que teremos imagens cinematográficas Estamos em Ribeira Dio e estamos aqui no miradouro de Nossa Senhora Dolorosa um miradouro que faz parte na altura das festas de Nossa Senhora Dolorosa onde a Romaria vem e dá a volta as festas de Nossa Senhora Dolorosa são festas muito importantes no nosso Conselho são talvez as segundas mais importantes depois das festas do Conselho e aqui neste miradouro nós temos uma vista panorâmica privilegiada sobre a barragem de Ribeira Dio uma vista muito bonita Aproveitando e falando nas festas quando é que acontecem as festas do Conselho mesmo? As festas do Conselho de Oliveira de Frades acontecem em meados de Julho não têm dia certo normalmente é entre segunda e terceira semana de Julho e aqui em Ribeira Dias as festas de Nossa Senhora Dolorosa realizam-se sempre no dia 8 de Setembro que é o dia principal das festas é dia santo aqui na povoação as pessoas não trabalham e realizam fazem a missa e a procissão Nossa Senhora Dolorosa sempre nesse dia Eita mas é muito verde gente é muito verde Nossa Senhora realmente aqui Oliveira de Frades também contribui muito para toda essa região e para Portugal em termos de ar puro sim e daqui também podemos avistar algumas casas do brasileiro ou seja casas que foram construídas por imigrantes que regressaram do Brasil e que construíram essas casas Conhecemos mais um destino onde se respira ar puro natureza envolvente aqui se produz aqui se vive com qualidade muito obrigado Natália por você ter colaborado e muito para a gente mostrar Oliveira de Frades no programa de hoje não tem que agradecer estamos cá para isso e estamos sempre disponíveis para receber a vocês e a todos quantos queiram visitar o nosso Conselho é com muito prazer que vos recebemos Assim é Portugal Agora o jantar e um pouco mais da variedade da vossa gastronomia o que que nós temos de entradas e de pratos principais para essa noite Ora nós temos a começar por aqui um misto de enchidos com enchidos produzidos aqui na zona de Oliveira de Frades a chouriça a morcela a alheira não é de cá é da zona de Mirandela depois temos uns panadinhos de frango do campo umas empadinhas de frango do campo temos isto é uma salada de fruta com gambas ao natural aquilo são as coxinhas de frango que são um dos produtos que nós mais produzimos durante o ano para entradas que são também feitos com frango do campo e estas são as empadinhas de galinha ou de frango do campo no caso isto é um frango do campo produzido aqui na região de Lafões que é a região onde se produz mais frango do campo a nível nacional que é assado inteiro e depois é trinchado e servido com acompanha com batatinha assada e arroz de forno e o vinho o vinho temos aqui um toca da raposa que é produzido também cá no concelho mais propriamente no lugar de Conlela na freguesia de São João da Serra pronto é um vinho muito interessante uma produção engraçada e está muito bem feito está aí uma dica para você almoçar ou jantar aqui em Oliveira de Frades assim é Portugal